Boa, boa! Boa da porra, nego! Boa da porra, nego! Boa da porra, nego! Boa da porra, nego! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Puxa aí pro compadre, banho! Aquele cabinho jogou o jogo todo! Puxa aí pro compadre, banho! Boa, boa, boa! Aquele cabinho jogo... Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! A CIDADE NO BRASIL